Eita, mais uma hein, essa é pra dançar hein, alô Douglas Rodrigo José Nilson Teclas, o forró que contagia Essa nova dança vem para ficar, com o Nilson Teclas vai fazer você dançar Essa nova dança vem para ficar, com o Nilson Teclas vai fazer você dançar Dança, dança, dança sem parar Essa nova dança vem para ficar, dança, dança, dança sem parar Essa nova dança vem para ficar, dança, dança, dança sem parar Com o Nilson Teclas você pode balançar Dança, dança, dança sem parar Com o Nilson Teclas você pode balançar Esse forró tá vindo pra ficar, de Minas pra São Paulo Vai estourar, mão no joelho, bate palminha Com a mão na cintura, desce safadinha Esse forró tá vindo pra ficar, de Minas pra São Paulo Vai estourar, mão no joelho, bate palminha Com a mão na cintura, desce safadinha Alô, Rony Tecras, esse sim, grava com qualidade Essa nova dança vem para ficar Com o Nilson Tecras você vai dançar Essa nova dança vem para ficar Com o Nilson Tecras você vai dançar Dança, dança, dança sem parar Essa nova dança vem para ficar Dança, dança, dança sem parar Essa nova dança vem para ficar Dança, dança, dança sem parar Com o Nilson Tecras você pode balançar Dança, dança, dança sem parar Com o Nilson Tecras você pode balançar Esse forró tá vindo pra ficar, de Minas pra São Paulo Vai estourar, mão no joelho, bate palminha Com a mão na cintura, desce safadinha Esse forró tá vindo pra ficar, de Minas pra São Paulo Vai estourar, mão no joelho, bate palminha Com a mão na cintura, desce safadinha Esse forró tá vindo pra ficar, de Minas pra São Paulo Vai estourar, com a mão no joelho, bate palminha Com a mão na cintura, desce safadinha Alô, José Aparecido José Nilson Tecras É show, bebê Alô, Douglas Rodrigo Aquele grande abraço, hein O telefone nem tocou Dizendo que me ama, que me esperava E eu só dei mancada Dizendo que me ama, que me esperava E eu só dei mancada Como é que eu posso ter te dado o cano Se é você que eu quero, se é você que eu amo E pra cantar comigo, chegue pra cá, Rony Teclas Deixa comigo José Nilson Teclas É show, bebê O forró que contagia José Nilson Teclas Meu telefone nem tocou E você me acusou 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 Dizendo que me ama, que me esperava E eu só dei mancada Dizendo que me ama, que me esperava E eu só dei mancada Como é que eu posso ter te dado o cano? Se é você que eu quero, se é você que eu amo Como é que eu posso ter te dado o cano? Se é você que eu quero, se é você que eu amo Como é que eu posso ter te dado o cano? Se é você que eu quero, se é você que eu amo Como é que eu posso ter te dado o cano? Se é você que eu quero, se é você que eu amo Oh, trem bom! José Nilson Teclas Esse sim é sucesso, hein? Mais uma, obrigado meu Deus Essa é especial, hein? Essa é pra você, meu amor Índia Souza José Nilson Teclas O Mineirinho Direto de Josenópolis Me deu tanta vontade em te procurar Para que a gente possa se acertar E viver tudo novamente Me deu tanta vontade em te procurar Para que a gente possa se acertar E viver tudo novamente Vamos fazer inveja daqui pra frente Só vamos viver só o presente E que a gente vai ser feliz Vamos fazer inveja daqui pra frente Só vamos viver só o presente E que a gente vai ser feliz Vamos esquecer de tudo e ser feliz Pra que nossa história não possa acabar Esqueça o passado e volta pro meu lado Vamos esquecer de tudo e ser feliz Pra que nossa história não possa acabar Esqueça o passado e volta pro meu lado Me deu tanta vontade em te procurar Para que a gente possa se acertar E viver tudo novamente E viver tudo novamente Me deu tanta vontade em te procurar Para que a gente possa se acertar E viver tudo novamente Vamos fazer inveja daqui pra frente Só vamos viver só o presente E que a gente vai ser feliz Vamos fazer inveja daqui pra frente Só vamos viver só o presente E que a gente vai ser feliz Vamos esquecer de tudo e ser feliz Pra que nossa história não possa acabar Esqueça o passado e volta pro meu lado Vamos esquecer de tudo e ser feliz Pra que nossa história não possa acabar Esqueça o passado e volta pro meu lado Falando de amor Alô Rony Teclas Alô Rony Alves Essa é sua meus parceiros Tamo junto José Nilson Teclas Hoje eu vim aqui para falar de amor Senti o seu calor Dança bem coladinho Me preparei a semana inteira E homenagem eu vou fazer E com carinho essa bela canção Dedico a você O seu amor pra mim É loucura, é paixão O seu amor pra mim É desejo, tentação É amor Com um grande amor assim Você é tudo para mim É a voz da madrugada José Nilson Teclas Falando de amor Alô Douglas Rodrigo Bota pra lascar aí meu parceiro O forró que contagia José Nilson Teclas Hoje eu vim aqui para falar de amor Senti o seu calor Dança bem coladinho Eu me preparei a semana inteira Me preparei a semana inteira E homenagem eu vou fazer E com carinho essa bela canção Dedico a você O seu amor pra mim É loucura, é paixão O seu amor pra mim É desejo, tentação É amor Com um grande amor assim Não é preciso mais nada Você é tudo para mim É a voz da madrugada Com um grande amor assim Não é preciso mais nada Você é tudo para mim É a voz da madrugada É a voz da madrugada É a voz da madrugada Esse sim faz a festa José Nilson Teclas José Nilson Teclas Tentei te ligar Você não me atendeu Porque tudo isso foi acontecer Tentei te ligar Você não me atendeu Porque tudo isso foi acontecer Mandei uma mensagem no seu whatsapp Dizendo que tudo tinha terminado Segue sua vida e me deixa em paz Mandei uma mensagem no seu whatsapp Dizendo que tudo tinha terminado Segue sua vida e me deixa em paz Vamos dar um tempo pra eu e você Para que a gente não possa sofrer Esqueça nossa história que nunca bateu Porque junto nós vamos sofrer Porque junto nós vamos sofrer Vamos dar um tempo pra eu e você Para que a gente não possa sofrer Esqueça nossa história que nunca bateu Porque junto nós vamos sofrer José Nilson Teclas José Nilson Teclas O mineirinho direto de Josenópolis É, cê é pra se apaixonar, hein Tentei te ligar Tentei te ligar Você não me atendeu Porque tudo isso foi acontecer Tentei te ligar Tentei te ligar Você não me atendeu Porque tudo isso foi acontecer Mandei uma mensagem no seu whatsapp Dizendo que tudo tinha terminado Segue sua vida e me deixa em paz Mandei uma mensagem no seu whatsapp Dizendo que tudo tinha terminado Segue sua vida e me deixa em paz Vamos dar um tempo pra eu e você Para que a gente não possa sofrer Esqueça nossa história que nunca bateu Porque junto nós vamos sofrer Vamos dar um tempo pra eu e você Para que a gente não possa sofrer Esqueça nossa história que nunca bateu Porque junto nós vamos sofrer Contato para show é 129-889-601-17 José Nilson Teclas Esse sim faz a festa José Nilson Teclas Alô, fala comigo bebê Contato para show é 129-889-601-17 José Nilson Teclas O forró que contagia Me falou foi bom demais E me esqueci no especial Liga e nem me atende mais Chama só caixa postal Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer eu duvido Alô, 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 não vai doer não Alô, alô, diz um alô coração Essa é pra dançar, hein Tô chegando, Minas Gerais José Nilson Teclas Me falou foi bom demais E me esqueci no especial Liga e nem me atende mais Chama só caixa postal Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer eu duvido Alô, 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 não vai doer não Alô, alô, diz um alô coração Alô, 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 alô José Nilson Teclas Mais uma, hein Sucesso José Nilson Teclas O Mineirinho Direto de Josenópolis Ela tá do jeito que o bom mineiro gosta De calça e botinha ela tá vindo da roça No seu cavalo branco chamando atenção Com ela não tem frescura Segura minha cintura vai largando o alazão De calça e botinha ela bota pra quebrar Tira o seu chapéu e começa a dançar Poeira vai subindo e você pode dançar Com o Nilson Teclas a galera vai dançar De calça e botinha ela bota pra quebrar Tira o seu chapéu e começa a dançar Poeira vai subindo e você pode dançar Com o Nilson Teclas a galera vai pirar Ela tá do jeito que o bom mineiro gosta De calça e botinha ela tá vindo da roça No seu cavalo branco chamando atenção Com ela não tem frescura Segura minha cintura vai largando o alazão Ela tá do jeito que o bom mineiro gosta De calça e botinha ela tá vindo da roça No seu cavalo branco chamando atenção Com ela não tem frescura Segura minha cintura vai largando o alazão De calça e botinha ela bota pra quebrar Tira o seu chapéu e começa a dançar Poeira vai subindo e você pode dançar Com o Nilson Teclas a galera vai pirar De calça e botinha ela bota pra quebrar Tira o seu chapéu e começa a dançar Poeira vai subindo e você pode dançar Com o Nilson Teclas a galera vai balançar De calça e botinha ela bota pra quebrar Tira o seu chapéu e começa a dançar Poeira vai subindo e você pode dançar Com o Nilson Teclas a galera vai pular De calça e botinha ela bota pra quebrar Tira o seu chapéu e começa a dançar A poeira vai subir e você pode dançar Com os sutecas a galera vai dançar E o raio de luz Que brilha no ar Eu sinto a magia desse amor me pegar Na beira da praia, de frente com o mar Eu deixo as ondas desse amor me levar Meu raio de luz Que brilha no ar Eu sinto a magia desse amor me pegar No dia de sol, sol de verão No calor do teu corpo, respira o paixão Minha linda sereia, minha deusa do mar Eu deixo as ondas desse amor me levar No dia de sol, sol de verão No calor do teu corpo, respira o paixão Minha linda sereia, minha deusa do mar Eu deixo as ondas desse amor me levar No dia de sol, sol de verão No calor do teu corpo, respira o paixão Minha linda sereia, minha deusa do mar Eu deixo as ondas desse amor me levar José Nilson Teclas O forró que contagia Na beira da praia, de frente com o mar Eu deixo as ondas desse amor me levar Meu raio de luz Que brilha no ar Eu sinto a magia desse amor me pegar Na beira da praia, de frente com o mar Eu deixo as ondas desse amor me levar No raio de luz que brilha no ar Eu sinto a magia desse amor me pegar No dia de sol, sol de verão No calor do teu corpo, respira o paixão Minha linda sereia, minha deusa do mar Eu deixo as ondas desse amor me levar No dia de sol, sol de verão No calor do teu corpo, respira o paixão Minha linda sereia, minha deusa do mar Eu deixo as ondas desse amor me levar Josanilson Teclas Josanilson Teclas O forró que contagia José Nilson Teclas Tome forró Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta pó Mas meu forró vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta pó Mas meu forró vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança bem rochando o nó Vem pra cá, não fica aí parado Dança o miudinho que meu short é swingado Já curtiu esse pancadão Pega na memória, não vai sair mais não No swing da guitarra, do teclado solta a voz Quem quiser curtir, ganhar no show do forró Nós eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta pó Mas meu forró vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta pó Mas meu forró vou tocar Dança, dança, dança sem parar José Nilson Teclas Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta pó Mas meu forró vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta pó Mas meu forró vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança, vem rochando o nó Vem pra cá, não fica aí parado Dança o miudinho que meu short é swingado Já curtiu esse pancadão Pega na memória, não vai sair mais não No swing da guitarra, do teclado solta a voz Quem quiser curtir, ganhar no show do forró Nós eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta pó Mas meu forró vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta pó Mas meu forró vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta pó Mas meu forró vou tocar Dança, dança, dança sem parar É show! Mais uma José Nilson Teclas E pra cantar comigo, chegue pra cá, Rony Teclas Bora, José Nilson! Bora, bora, bora! O Forró Que Contagia José Nilson Teclas Ela não usa short, só usa mini brusa, só vai no meu forró e só volta na segunda Ela não usa short, só usa mini brusa, só vai no meu forró e só volta na segunda Ela não usa short, só usa mini brusa, só vai no meu forró e só volta na segunda Ela não usa short, só usa mini blusa, só vai no meu forró e só volta na segunda Menina deixa de besteira, deixa de sacanagem, dança em miudinho que meu short é swingado Menina deixa de besteira, deixa de sacanagem, dança no miudinho que meu short é swingado Aí convidei ela pra dançar forró, ela dançou e achou foi bom Aí convidei ela pra dançar forró, ela dançou e achou foi bom Aí convidei ela pra dançar forró, ela dançou e achou foi bom Aí convidei ela pra dançar forró, ela dançou e achou foi bom José Nilson Teclas, esse sim é show bebê, em breve em CD 2020 saindo Esse sim faz a festa José Nilson Teclas Ela não usa short, só usa mini brusa, só vai no meu forró e só volta na segunda Ela não usa short, só usa mini blusa, só vai no meu forró e só volta na segunda Ela não usa short, só usa mini blusa, só vai no meu forró e só volta na segunda Menina deixa de besteira, deixa de sacanagem, dança no miudinho que meu short é swingado Aí convidei ela pra dançar forró, ela dançou e achou foi bom Aí convidei ela pra dançar forró, ela dançou e achou foi bom Aí convidei ela pra dançar forró, ela dançou e achou foi bom E aí convidei ela pra dançar forró, ela dançou e achou foi bom E aí E aí A toalha toda molhada aqui no meu sofá Onde você foi parar Me lembro da última vez que você saiu do banho Como você estava linda, eu não consigo esquecer Me lembro da última vez que você saiu do banho Como você estava linda, eu não consigo esquecer Baby, fala pra mim que tudo passou Que você vai voltar e que nada mudou Baby, fala pra mim que tudo passou Que você vai voltar e que nada mudou Alô Douglas Teclas, esse é moral, hein? Alô Rony Teclas O forró que contagia José Nilson Teclas A toalha toda molhada aqui no meu sofá Onde você foi parar? Onde você foi parar? A toalha toda molhada aqui no meu sofá Onde você foi parar? Onde você foi parar? Me lembro da última vez que você saiu do banho Como você estava linda, eu não consigo esquecer Me lembro da última vez que você saiu do banho Como você estava linda, eu não consigo esquecer Baby, fala pra mim que tudo passou Que você vai voltar e que nada mudou Baby, fala pra mim que tudo passou Que você vai voltar e que nada mudou Baby, fala pra mim que tudo passou Que você vai voltar e que nada mudou Baby, fala pra mim que tudo passou Que você vai voltar e que nada mudou José Nilson Teclas José Nilson Teclas Vou tomar de tudo Quero parar tudo Isso pra descer Tô embriagado Tô num bar deitado O que é que eu vou fazer? Vou tomar de tudo Quero parar tudo Isso pra descer Tô embriagado Tô num bar deitado O que é que eu vou fazer? Tô embriagado Tô num bar deitado O que é que eu vou fazer? José Nilson Teclas Esse se faz a festa Os brother do Piseiro Alô Rubens Alô Pedro Machado Alô Valdemir Essa é sua meu parceiro Tamo junto Que ele forte abraço O forró que contagia José Nilson Teclas A situação Do meu coração Agora é sofrer Meu amor foi embora Estou sofrendo agora Eu vou pro bar beber A situação Do meu coração Agora é sofrer Meu amor foi embora Estou sofrendo agora Eu vou pro bar beber Vou tomar de tudo Quero parar tudo Um whisky pra descer Tô embriagado Tô num bar deitado O que é que eu vou fazer? Tô embriagado Tô num bar deitado O que é que eu vou fazer? Alô Rony Teclas Esse se grava com qualidade José Nilson Teclas José Nilson Teclas Meu amor foi embora Meu amor foi embora Estou sofrendo agora Eu vou pro bar beber Vou tomar de tudo Quero parar tudo Um whisky pra descer Tô embriagado Tô num bar deitado O que é que eu vou fazer? Vou tomar de tudo Quero parar tudo Um whisky pra descer Tô embriagado Tô num bar deitado O que é que eu vou fazer? Tô embriagado Tô num bar deitado O que é que eu vou fazer? Alô Minas Gerais, tô chegando hein